Música 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 O kananaya, o bimbo-e O kananaya, o bimbo-e O kananaya, o bimbo-e O kananaya, o bimbo-e Nyerbe na yego Nyeri tandaio O te suami Smepe rosami Nyerbe na yego Nyeri tandaio O te suami Smepe rosami O kananaya, o kananaya, o kananaya O kananaya, o kananaya, o kananaya O kananaya, o kananaya, o kananaya Amém. 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 Amém.